E aí, ó, foi, ó, bate da vaca louca. Nossa, achei que você ia falar residência, véi. Tá louco, pô. Se fosse, você ia estar falando de outra forma também, né? Nossa, olha aí, cara, é residência, porra. Aí, caraca, eu esperei tanto por esse momento, eu esperei tanto, cara. Aí, a gente... Então... Não é assim também não, mané. Lançou uma magia aí. Olha, a Twitch toda bonitinha, com a sua skin. E esse Kevin Day, achei que ele é de recruta e vai de termite, termito, termote. Agora me pergunta, por que que eu falei pro cara lançar um feitiço aí? Não sei. Por que que você falou pra lançar um feitiço? Porque ele é magro. Mas que porra, hein? Era melhor ter sido Douglas. Vamos lá. Vou ligar pra uma oreca. Você precisa achar o... Ô, Alisson, seu porno. O quê? Me tirou da tela do jogo aqui, ó. Foi lá pro Skype. Cara, otário. Fazer isso aí em ranqueado, tá ligado? Ah, não vou. E aí, e aí, e aí, e aí? Vou marcar geral mesmo. Ah, achei que era seu drone que eu tinha sal. O meu que não foi. Ó, local de início, Spaw. Campo de tiro. O cara destruiu o drone do outro achando que era o meu. Que era o drone do shopping. Campo de tiro é ali, né? Ah, filho do Maputo. Tem bandite? Não sei, mago. Faz a sua magia e descobre. Tararara. Que bosta, velho. Depois é eu. Ué, você tem que saber fazer a sua... Eu acho que o outro é que é. Ó, Ribana tomando a cara, ó. Spaw. Ó, Ribana tomando Spaw. Deixa aí, que a Ribana vai abrir. Eu tô tomando choque. Ó, o Morekan entrou. Mentira. Entrou, Zeca? É, pô, eu não tô em casa não, velho. Ah, Morekan, que saudade. E aí, eu não tô em casa não, velho. Tô na aula aqui, pô. Como assim o cara não tá em casa, velho? O cara prefere estudar. E aí, RD, quem que tá? Naquela ida. Eu acho, pô. E aí, pô, eu vou chegar em casa umas oito horas, oito e meia. Aí eu entro esse final de semana no The Dark, tá mó correria aqui em casa, velho. Vim lá em casa, na verdade. Tá no time, porra. Porque ele já faz um inimigo. Ô, Loco, velho. Só tem um inimigo. Tá contestado, hein? Tá onde? Tá contestado. No cantinho, no cantinho. Seu gerente, seu gerente. Aí, a ponta da interna. Já era, pô. E aí, depois eu voltei lá. Easy! Valeu, Morekan. Vai, o Morekan. Chega logo, Morekan. Caraca, enterrei ele demais ainda. Só tiro na barriga, rapaz. Pra ele parar com essa barriga de tanque dele. Easy! Você é grosso. Parece que o Mago não fez a magia dele, né, mano? Ah, velho. Vai te catar, mano. O quê? Os caras roubando meus agentes. Toma meu nome no agente ali. Os caras não vêem que não é deles? Eu achei que tu ia editar a tchanca. Falei, que isso? O Alisson, que não é cone? Vai editar a tchanca? Quem disse que tá tchanca é pra cone? Então, vamos lá. Olha lá, o cara vai editar a tchanca mesmo. Vamos lá. Nossa, que delícia. Nossa. Tem escudo. Galera, alguém tem escudo? Daí, alguém tem escudo? Escudo é o quê? Eu não. Nossa, olha o Irineu. Ninguém perguntou o Irineu e ele falou, eu não. Nossa, que delícia. Se alguém tiver um escudo, põe na frente da tchanca aqui, ó. Vamos reforçar, pô. O que aquele inútil tá reforçando lá fora, lá, gente? Tem que ser o mago mesmo, né? Mago, tem que fazer magia, mago. Tem que ser de novo. Tá reforçado, ó. E aí? E esse invasão de drone aqui? Nossa, ia pular na hora que tomou... Ó, eles localizaram, hein? Quero ver vim pegar. Localizar é fácil. Quero ver vim pegar. Seus porra. E aí, Alice? Onde eles nasceram? Ah, é... Ixi, como é que eu vou explicar? Ah, onde eu faço aquele spawn, meu? Campo de tiro, não foi? Yes. Queria que alguém entrasse aqui, ó. Opa! Cadê os caras, velho? Eles tão rapel, velho. Tô ouvindo barulho de rapel, de gente correndo. Isso é em cima? Não tem nada nele. Não tem nada nele. E aí, Alice, acho, não? Vai, tem um aí. Tem um aí. Tem um, achei. Tado. 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 Caiu, caiu, caiu. Ah, caiu, velho. É muito ruim esse tchachanka. Ele não dá kill, velho. Você tomou de onde? De onde está a minha caveira ali. Mas foi da janela. Cima, ó. Aqui, ó. Ali, na onde eu marquei, tem a... Nossa, velho. Tava entrando no quarto. Aí, que? O Witt vai entrar no mesmo lugar. Só que... Mais esquerda, mago. Isso. Corta, corta a sua esquerda, mago. Aí, mago. Nossa. Achei que ele ia fazer cagada, hein? Porque ele começou a atirar antes. Aqui tem cal. Linda, 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 linda. Linda, moleque. Vamos só finalizar agora. Agora é hora de atacar. Tô nem aí. Olha lá. E aquela tirada que tu dão... Tô pistola? Caralho, mané. Tô nem aí. Pistola. Fica não, pô. O cara vai ficar puto. Custar as coisas no Twitter. Você vai ver como encontrar as coisas no Twitter? Vamos lá encontrar o contêiner biológico. Eu não vou encontrar nada biológico. Então vai tomar no nariz, então. Você tem que se lascar, seu lixo. Eita, achei que aqui era um buraco. Tomara que... É embaixo ou em cima? É inteira, velho. Inteira. Nossa, cara. Você não gosta da humanidade, não? Não gosto. Quero que todo mundo vire zumbi e eu extermine em geral. Um monte de metralhadora, bazuca, RPG, minigun, MP7, AK-47, fuzil, pistola e tudo mais. Oh, tô dentro do carro. Faltam cinco segundos. Faltam cinco segundos. Então vamos lá, né? Ah, já que faltam cinco. Olha o mago, 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 olha o mago. Calma, mano. Põe essa aqui, amigo. Que é linguiça? Que é o zinho. Você bota a carinha assim, ó. Opa, não vou tomar no spawn, não. Calma, 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 time, calma, time, calma, time. Nossa, velho, vocês estão demais. Ah, mano, eu não vi esse cara, sério? Ah, que mentira, mano. Passei nada de vida, vai se fuder. Caga em mim, arrombado, filha da puta. Poxa. Cadê a Alisson? Vai lá, mira até a cavala, moleque. Ó, 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 se liga. Olha onde tem o cara. Joga fuso pelo sapão lá, fuso, mano. Joga fuso pelo sapão lá, fuso, mano. Fala aí da direita aí. O que é isso, ó? Só pra chamar eles? Yes. Aí eles botaram... Aí que ele não vai querer colocar a cara mesmo. Me fuso. Sabe ali, sabe ali. Aí não cai, não vai, não vai. É só tu, cara. Eu tô ruxo ou todo mundo vai ficar te pressionando, tipo assim, tá ligado? Você não... Eita, pô! Eu não vi, velho. Não ouviu? Não ouvi. Ó, eles iam chegar lá de novo. Você vê que eles é tirado, né? Eu tô meio daí, ó. Pulei aí, o Iegas me pegou na portinha da direita que tem ali dentro. Ali, olha, aquela porta ali que o Iegas me pegou. A partir de 14,90 ainda. Seu corpo tá todo pra fora, hein, moleque? Aí. Distração, né? Eu acho que ele tá deitado ali, olha lá, lá, lá. Deitado ali, olha só. Na esquina. Tá ali, tá ali, tá ali. Ah, quase, velho! Caralho, mané. Foi quase, mano. É porque eu já ia matar ele e já ia pegar o Iegas, tá ligado? Iegas vai ter que estar dos 90? Eu ia pegar aquele 14,90, não toco. Tô ligado. Só que me deu tempo de mirar. Não, mas agora dá tempo de ganhar, pô. Acho que dá. A gente vai levar a vitória pra casa aí consecutiva. Essa vitória vai ser muito linda. Essa vitória vai ser importante para a gente aumentar a nossa experiência com o jogo, entendeu? E não ia aprender a não ruxar nas horas erradas, se ligou? Demais, demais, demais. É isso que eu espero. Vamos embora, vamos embora. Aqui em cima, aqui embaixo a gente não perde, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente não perde. Tá reforçada! Tem que ir lá em cima e reforçar aquele alçapão, ó. Reforça aquele alçapão lá em cima. Tem que reforçar o alçapão, né? Reforça lá, pô. O alçapão? Você tá em choque de morrer pra alçapão, é sério? É que eu vou pra lá. Caraca, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Caraca Pirata-cavala, moleque Nasceram onde? Era buroto elevado 3, hein Nasceram onde? Lá no campo de tiro Porra, mas foram tudo pela direita Não veio ninguém na esquerda Caralho, mano Tô tirando um tiro no meio da cara Eu também garanto Que de que era, mas é Os caras estão em choque Cadê a RD, Goku? Pulou na janela aqui, já tomou Tirar a cara daí Ah, olha o cara ali, velho Dentro e ninguém tinha um Dentro? Porra, o cara matou dois Já tá dentro ali, ó Corredor Tem aqui, tem aqui, ó Já tá aí, ó É, então, a gente Envolve o livro É, KS quase me pegou, mano Só pôr pro Slade, mano Leva esse Slade aí E causa vitória aí pra nós Ah, porra Quase que ele me pega Toma banho, rapaz Easy Easy Uma vitória ligada Easy Foi easy demais Caraca, ó Esse jogo bem, tá me emocionou Esse time aqui tá uma porra GG Easy O que ele teve? Hoje ele vai te encontrar E é, porra, o que ele fica Já tá aqui, ó T reality Em T reality Yeah Olha Vai